Fala, Paixão Caldo Jô, tudo bem com vocês? Eu sou o Nailton Barros e você está no canal Nailton Barros. Vem comigo e vamos ver como é que está a prata. Vem comigo, pessoal! Vem comigo, pessoal! Vou trazer uma dica de pousada e já retorno com o vídeo da prática, então sai daí! Ao chegar em Caldo do Jorro, hospede-se na pousada Honório. Na pousada Honório também temos um grande estacionamento. A pousada Honório também conta com refeitório, com delicioso café da manhã, com comidas típicas de nossa região. E temos também quarto com camas de casais, TV, escrevaninha, ar-condicionado, guarda-roupa, frigo ao bar, banheiro com maravilhoso chuveiro quente. Telefone para contato é DDD 75991584113. Fica localizado na Avenida 15 de Novembro, número 100, Centro. Ponto de referência, saída para Tucano, Bahia. É isso aí, galerinha! Passando aqui no Jorro, vou ganhar agora aqui mais um óculos patrocinado pelo meu amigo Luiz aí, ó! Ô, galera, família, tudo bem? Bom dia! Tô com o Naíto Basco, galera! Siga nós aí no canal! É isso aí! Tudo bem? E eu já tenho mais um óculos patrocinado aí, não é esse, Luiz? Tá aqui, tá aqui, mano! E eu já escolhi, na verdade, viu, pessoal? Aqui, ó, é minhas lentes de grau aqui, ó! Eu já escolhi ele, minha lente de grau, a minha antiga armação está aqui guardada comigo, vocês já conhecem essa armação aqui, ó, tenho gravado com ele, eu já botei minhas lentes nessa nova armação, patrocinado pelo meu amigo Luiz! Exatamente! Segura aí, Luiz! Segura sim, Naíto! Me filma aí, Luiz! Aí, galera! Naíto tá aí, ó! Veja sua beleza aí, Naíto! Mais um aqui, patrocinado pelo meu amigo Luiz! Valeu, Naíto! Olá, família! E aqui tá mais um que vai guardar na minha coleção! Agradecimento, meu amigo Luiz! Oxe, de coração, Naíto! Pessoal! Que agradece, Naíto! E esse óculos aí, quem paga, na verdade, é você, viu? Vindo no jogo, compra óculos com o meu amigo Luiz, patrocinador do canal aí, tenha esse cuidado comigo, Naíto! Já tá na hora de você trocar suas lentes, sua armação, então você vem, compra com ele, que assim você tá me patrocinando também, valeu? Exatamente! Obrigado, Luiz! Deus abençoe mais uma vez, meu amigo! Valeu, família! Valeu! Calda do Jô hoje, né, Índia? Muitos turistas na cidade! Graças a Deus, né, Naíto! Nós tá precisando! É! A cidade é muito limitada, por muitos turistas! Sim! Igual o fim de ano, né? O fim de ano foi lotado e hoje tá sendo o dia lotado! E a prova tá aí, né? A turista lá se divertindo, se recepcionando as águas que tem mais Caldo Jô! Sim! Ó, vamos mostrar agora a cachoeira que tá lotada, gente! Você! No pleno domingão, hein! Você! Vai, vai, você me aparece Caldo Jô, né? Eu vou e volto, não tem jeito! Tava com... Sim, qual é o teu arroba lá no Instagram? Arroba em diazinha deline em Félix! Ó, mais uma vez! Arroba em diazinha deline em Félix! Chega ela lá, que ela é topada, viu, pessoal? Tem cada praia da hora aí que ela possa... E agora vai ter a ruada aí, o Tô! Agora ela vai pra São Paulo! Vai pra São Paulo? Vou pra São Paulo, eu não quero, não! Mas eu sempre volto pro Jô! Chega ela aí que ela é topada, viu, pessoal? Aqui é o que é, Índia? Fala aí pra galera aí, Índia! Aqui, gente, como vocês podem ver, é um ambiente que a água já é morna! Água quente, 48 graus! Tá? É um ponto turístico, a nossa cidade! Quem não conheceu, que venha conhecer! As águas termais, Caldo Jô, Bahia! Essa aí, Índia! Valeu, tamo junto! Pessoal, Caldo Jô é visitado pelas águas termais! E essas águas termais curam muitas enfermidades! Vocês que não sabem, tem algum problema de pele, algum problema de saúde, vou lhe mostrar um mural aqui, ó! Dá um zoom aí, ó, contra as indicações aí que a água tem aí! Doenças alérgicas, dematose, reumática, gastro... Dá uma pausa aí, dá um... Dá um print aí na tela e veja os benefícios das águas termais aí, ó! As indicações aí, terapêuticas! Aqui tá a composição da água aí, ó! É importante pra você, turista, tiver algum problema de saúde, vem pras águas do Jô! E eu tenho, pessoal, vários vídeos aí de pessoas testemunhando que foram curadas através das águas termais de Caldo Jô, entendeu? Aqui também, pessoal, tem as contra-indicações aí também das águas termais da Caldo Jô, e aí tem a estação para cura em 21 dias, e aqui está a composição da água aí também, ó! Entendeu? E aqui nesse mural também nós temos a foto do Jô Antigo! Olha como era a Caldo Jô no início aí, ó! Dá pra ter uma noção aí! Essa é a foto como era o Jô Antigo! É por essas águas que a galera vem curtir, vem visitar a Caldo Jô, o Bahia, ó! Água termal, temperatura aí de 48 graus aí, ó! E vem a galera! E a galera tá chegando ali pela primeira vez ali no Jô! Olha como a água quente aí, ó! A galera vem, mas não fica não! É só uns pouquinhos, se queimando até se adaptar com a água, até se acostumar, ó! E aí, amigo, bom dia! Água termal tá quente aí! E aí, a primeira vez em Caldo Jô? Não, a Qua! É de que cidade, amigo? É de que cidade? Salvador! Dúma, Salvador! Deixou de curtir, qualquer outro destino turístico pra vir curtir as águas termais de Caldo Jô! Aqui é melhor! Aqui é melhor! É isso aí! E se ele aguei a praia, vim pra cá! Aqui é melhor! Valeu! Convida aquele seu amigo que queria vir e não veio, qual o recado que vai pra ele! Rapaz, aqui é bom demais! Se você ficou lá na praia, ela vem pra cá! Aqui é bom demais! É isso aí, mano! A minha gente é hoje! Valeu! A minha gente é hoje! A minha gente é hoje! Melodies we haven't played No, I don't want no rest Você que vem pra cá do Jô, não precisa se preocupar com roupas, que aqui tem roupa barata, moda a praia aí! Pra você se vestir bem! Aqui é a loja Estrela Moda, olha lá o nome! Aí, Estrela Moda, vem Caldo do Jô! A gente quando vai viajar pra praia, pessoal, nossas roupas é comprado aqui, olha aí! Sungas, biquíni pra minha esposa, short de banho, a galera! A minha família toda só compra aqui, né, Sr. Cris? Quando a gente viaja? Com certeza! A gente vende pra família toda! No prezinho, olha o caso do bolso! Shortinho de 25, olha! Olha, pessoal, vai vir pra Caldo do Jô, shortinho é quanto, Cris? Super variedade de 25 reais o shortinho, olha! 25! Biquíni, Cris! Qual o biquíni que sai mais aqui, assim, Cris? Conjunto de caia, ó, super verão, as cores da moda, né? Isso aí, o nome da loja aqui é? Estrela da Moda! Estrela da Moda aí, ó! Isso cabe no bolso de todo mundo! Uma grande variedade de roupas aí, pessoal! Então, nem precisa perder tempo na cidade aí, atrás de shopping, comprando roupas! Chegando aqui é rápido! Você escolhe o seu modelito, não perde nem tempo! De frente à praça! De frente à praça e a variedade aí! Olha as fungas aí, ó! Vai escolher a funga pra o maridão, pro filho! Olha as fungas aí! Isso é estrela da moda em Caldo do Jô, rapaz! Valeu, Cris! Aceita pique, cartão, aceita tudo, né, Cris? Vem pra Caldo do Jô, estrela da moda! Não perda tempo na sua cidade escolhendo roupa, pra não perder o carro! Vem pra o Jô, aqui você faz a compra, né, Cris? Valeu, Cris! Estamos aqui, pessoal, com turistas, curtindo a cidade de Caldo do Jô, Bahia! Na verdade, eu não sou turista, eu moro aqui! Ah, moro aqui? Moro aqui, é! E aí, como é morar aqui? Conta pra turma aí, é gratificante, morar em Caldo do Jô? Eu gosto de vida interior, não é bom, né? Tranquilo, né? É! Tranquilo, pacato! Tranquilo, lugar tranquilo, cegado, seguro! É isso aí! E outra coisa, passeia sem gastar nada, né? Chega na praça aqui, senta, fica aí curtindo o visual da praça, curtindo as águas demais, não é isso? Nossa, é isso aí! E já conhece o canal também, né, Tubas, tu conhece? Já, já! Valeu, obrigado pela força aí, tamo junto! Valeu, bom trabalho! Valeu, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!